Metrópolis de volta com mais cinema e mais Mostra Internacional de São Paulo com Cunha Júnior. 40ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. São 322 filmes, 9 deles indicados para o Oscar, 60 brasileiros, 64 dirigidos por mulheres. Afinal, como escolher para ver um filme na Mostra? Como é que você se prepara para ver a Mostra? Vitamina, minerais. Primeiro a gente chora que a gente não pode assistir a tudo. A gente se baseia muito também nas opiniões, nas críticas. E muita dica de amigo. O boca a boca é uma força que a Mostra tem. E sempre com o sentimento de que faltou alguma coisa. Alguma coisa muito boa eu não vi. Como cinéptico você gostaria de ver alguma coisa em especial? Jamurche. Estou muito curioso para ver o Bird of Nation também. Um filme polêmico. A primeira vez eu estou concorrendo na Mostra com um filme que eu produzi. A gente fez um filme sobre Alepo, Síria, perseguição, morte. Tem uma Mostra de filmes do Marco Belóquio. Punho Cerrado. Punho Cerrado. Não pode perder isso. A Tina Vitina, aqueles primeiros filmes, ele tinha um ódio, uma raiva, uma revolta contra aquela coisa italiana ruim, né? É proibido escrever sobre esses muros. Ah, sim? Mas guarda. Escrevam onde quiser, mas não aqui. Eu quero ver o Weidah. Provavelmente o Cinzas e Diamantes. Eu quero ver os filmes que eu vi lá na minha juventude. Para ver se eles conservam aquele frescor. A Mostra de Cinema é sempre, para mim, é um parque de diversões, né? Eu conheci o mundo através da Mostra, dos filmes que nunca eu teria visto.